Música Momento do Ângelos, contamos com o apoio da Loja Catedral Artigos Religiosos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Oremos, infundi, Senhor, vos pedimos, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, celebramos hoje o Dia dos Santos Inocentes. A festa de hoje ajuda-nos a viver com profundidade este tempo da oitava do Natal. Esta festa encontra o seu fundamento nas Sagradas Escrituras, após a visita dos Reis Magos ao Menino Jesus. Eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. E ele, levantando-se de noite, tomou o menino Jesus e sua mãe, Maria, e retirou-se para o Egito. E lá esteve até a morte de Herodes, cumprindo-se deste modo o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta, do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos magos, irou-se em extremo e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e nos arredores, de dois anos para baixo, segundo a data que tinha averiguado dos magos. Então se cumpriu o que estava predito pelo profeta Jeremias. Uma voz se ouviu em Ramá, grande prantos e lamentações, Raquel chorando seus filhos, sem admitir consolação, porque já não existem. A festa de hoje também é um convite a refletirmos sobre a situação atual de milhões de pequenos inocentes, crianças vítimas do descaso, do aborto, da fome, da violência. Rezemos neste dia por todas as crianças. E também rezemos pelas autoridades para que se empenhem cada vez mais no cuidado e no amor para com as crianças, pois delas é o reino dos céus. Por estes pequeninos, sobretudo, que nós cristãos aspiramos um mundo mais justo e solidário. Meus irmãos e irmãs, no dia em que celebramos os santos inocentes, vamos renovar o nosso compromisso com a defesa da vida, principalmente com a vida das crianças e também de todas as pessoas que sofrem, que são perseguidas e que têm a vida ameaçada. Que os santos inocentes no céu intercedam por nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E até o nosso próximo programa. E até o nosso próximo programa.